A melhor dieta para pacientes com artrite. Além de seguir todas as instruções do seu médico, é importante que você faça alguns ajustes na sua dieta para lidar com os sintomas da artrite. A artrite é um problema médico que causa inflamação e degeneração das articulações. Devido a isso, pode ser muito dolorosa e é aconselhável evitar o seu avanço. Se você está sofrendo dessa doença, descubra as características da dieta para pacientes com artrite. Embora possa ser complexa, recomendamos fazê-la. Pense que as consequências do descuido podem ser desconfortáveis e dolorosas. Além disso, tente seguir todas as instruções do seu médico para manter um bom padrão de vida. Alimentos que devem estar na dieta para pacientes com artrite. Para combater o desconforto desta doença, sugerimos que você preste muita atenção ao que come. Tente incluir mais. Salmão O primeiro dos alimentos que devem estar na dieta para pacientes com artrite é o salmão. Isso porque é rico em ácidos graxos ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório. É aconselhável comer duas porções de salmão por semana, para aproveitar melhor seus benefícios. Caso seja um alimento fora de seu alcance devido ao seu custo, você pode mudá-lo para atum, ou sardinha. Você também pode fazer essa alteração, para evitar o aborrecimento de provar os mesmos sabores o tempo todo. Feijão de soja Se você está apostando em um estilo de vida vegetariano, o peixe pode não ser uma opção. Nesse caso, experimente a soja, e seus derivados. Este vegetal é rico em ácidos graxos ômega 3, e você pode consumi-lo em uma variedade de versões. Algo que torna a soja um alimento muito completo, é porque é pobre em gordura e rica em fibras e proteínas. Por esse motivo, ela manterá a inflamação sob controle, e melhorará sua saúde geral. Porque é um alimento tão versátil, você pode consumi-la em qualquer refeição do dia. Você só precisa aprender a combinar lá. Já sabemos que o azeite extra virgem tem gorduras saudáveis para o coração, e combate a inflamação. No entanto, não é o único. A maioria dos óleos vegetais tem as mesmas propriedades. Além disso, eles lhe trarão os benefícios das frutas ou sementes das quais são derivados. Duas boas alternativas ao azeite, são o abacate e o girassol. Alimentos que você deve evitar na dieta para pacientes com artrite Entre os alimentos que você deve evitar a todo custo, para reduzir o desconforto da inflamação causada pela artrite, são Alimentos fritos e processados Reduzir o consumo de alimentos, que foram cozinhados com fritura, é fundamental na dieta para pacientes com artrite. Isso porque esses alimentos aumentam a inflamação, e o desconforto relacionado. Em vez disso, sugerimos que você escolha alimentos, que sejam cozinhados no vapor, torrados, cozidos, ou assados. Entendemos que em algumas casas isso pode ser complexo, por causa dos costumes que temos. No entanto, você só precisa de um pouco de vontade, para alcançar as mudanças desejadas. No caso de você achar difícil fazer essas mudanças, procure um nutricionista para elaborar um plano de dieta sob medida. Geralmente é um investimento com excelentes benefícios, e em poucos meses você pode continuar por conta própria. Açúcares e adoçantes Outros ingredientes que devem ser evitados na dieta para pacientes com artrite são os açúcares, adoçantes, e afins. Por este motivo, o ideal é investir em produtos naturais, e preparar todos os alimentos por conta própria. Lembre-se que, para adicionar ou melhorar o sabor, você pode tirar proveito do mel orgânico, xarope de bordo, agave e mel de estévia. Outra opção são as especiarias. Tente aproveitar os benefícios das ervas, como hortelã ou manjericão, aromas naturais, como a baunilha líquida, e especiarias, como anis estrelado, cardamomo, etc. Produtos lácteos Em uma dieta para pacientes com artrite, deve evitar o consumo de produtos lácteos, tanto quanto possível. Este grupo de alimentos pode causar irritação e inflamação em torno das articulações. No entanto, isso não acontece em todos os casos, por isso você deve prestar atenção para ver se este grupo de alimento é um problema para você, ou não.